Você acredita que existem sons que atraem os peixes? Eu não sou muito adepto a esse tipo de técnica e confesso que sou mais voltado ao comportamento do peixe referente às condições e ambientes no qual estou mergulhando. Assim consigo mapear e ter uma noção melhor do comportamento do peixe naquele dia em específico. Nos últimos mergulhos de uma pescaria, percebi uma movimentação diferente no fundo do rio. Algum peixe estava me olhando de longe, mas não se aproximava. Depois de três ou quatro mergulhos, desço novamente e ao chegar ao fundo, me vem uma ideia na cabeça. Resolvo fazer barulhos com os elásticos com o intuito de chamar a atenção do peixe, ou simplesmente o espantar de vez. E para minha surpresa, olha o que aconteceu. Muitos vão achar que foi sorte, inclusive eu, mas olha o que aconteceu no mergulho seguinte. O que aconteceu no mergulhos com o fogo? Nesse dia, essa situação quebrou alguns conceitos que eu tinha em relação a sons para atrair os peixes Fiquei intrigado por um bom tempo e esporadicamente realizava essa manobra Com o objetivo de confirmar se aquilo realmente era efetivo ou não Pois bem, se passaram dois anos depois desse feito e para minha surpresa nunca mais deu certo E vocês, o que acham? Funciona ou não? Deixe seu comentário aqui embaixo Com essa pergunta, encerramos e convidamos a todos a nos acompanhar e assistir aos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!